Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 da Copel. Resultado que foi meio assustador para muita gente porque a Copel registrou prejuízo no segundo trimestre de 2022. A gente vai falar sobre isso. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse sobre investimentos. Então se você gosta desse assunto, se interessa por esse assunto, não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, porque aí você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? E lembrando que o YouTube ativou aqui no meu canal agora o botão Valeu. Então se você clicar no botão Valeu, você contribui para a existência do canal e também o seu comentário vai ficar destacado, beleza? Então sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A Copel aí saiu no InfoMoney, a gente vê aí a notícia. Geralmente essas manchetes elas acabam sendo bem impactantes mesmo. E no caso da Copel, não tinha como ser diferente porque a Copel reverteu o lucro e registrou um prejuízo de 522 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Isso por conta de impacto de provisão. O que ocorre aí na Copel é um risco, na verdade, jurídico. O que a gente pode dizer assim por conta de uma discussão tributária, né? E conforme a gente vê aqui no canto direito inferior, de forma bem tímida aqui na apresentação de resultados da Copel, né? Esse prejuízo, então, de 522 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Claro que no primeiro semestre de 2022 o resultado ainda é positivo, né? Lucro aí de 147 milhões de reais, mas o segundo trimestre foi fortemente impactado. E eu estou aqui no Scanner Pro, do Scanner da Bolsa. Se você tiver interesse em conhecer essa nova plataforma, você pode acessar o link que está aí na descrição. Pode testar de graça aí por 7 dias, né? E também tem um cupom de desconto só para os inscritos aqui do Investimento Inteligente. Analisando aqui os múltiplos da Copel, a gente vê que ela é negociada aí a um PL de 4, né? Então, um PL realmente bem baixo, a Copel mostra aí um certo desconto. Mas a Copel, no geral, ela sempre tem um certo desconto, muito por ser uma estatal. Isso é muito comum entre as estatais. E o PVP dela aí está abaixo de 1, né? Está em 0,9. Então, também aí mostrando um certo desconto, o que também é comum no histórico da própria Copel. E muita gente entrou na Copel por conta dos altos dividendos que a Copel pagou aí nos últimos meses. A gente vê um dividend yield nos últimos 12 meses de praticamente 16%. Mas a gente tem que ter muita atenção, muita calma nessa hora. Isso é algo que eu sempre falei, inclusive em outros vídeos que fiz da Copel, para nunca entrar numa ação, né? Simplesmente por conta daquele dividendo que ela está pagando no momento. A gente tem que observar o fator inteiro, né? Observar o cenário inteiro, se realmente esse dividendo é sustentável ou não, né? Então, quando esse dividend yield está muito alto, eu, pessoalmente, acabo ficando um pouco desconfiado. Prefiro investigar se esse dividendo é sustentável ou não. Principalmente quando ela paga muito acima dos pares dela, né? Das concorrentes dela. Então, isso acaba me trazendo aí, me acendendo um alerta, na verdade. E uma situação muito importante aí, quando a gente vai investir em empresas de dividendos, é não observar apenas os dividendos do momento, mas observar o histórico da companhia, os investimentos que ela tem feito, para ver se ela vai pagar dividendos no futuro. Então, muitas vezes, uma empresa que tem um dividend yield baixo agora, ela pode vir a ter um dividend yield mais alto e mais sustentável no futuro. Então, muita atenção para nunca entrar de cabeça aí numa empresa, simplesmente pelo dividend yield dela dos últimos 12 meses. E, realmente, a Coppel pagou dividendos muito bons nos últimos meses, mas agora apresentou um resultado ruim, muito por conta de um risco jurídico. Como eu comentei, a gente vê aqui que foi promulgada a Lei 14.385, desse ano agora, de 2022. Então, por conta dessa lei, a ANEEL tem que devolver valores aos consumidores, reversão de créditos de PIS e COFINS, esses tributos, essas contribuições PIS e COFINS, foram recolhidas, tendo na base de cálculo o ICMS. E esse ICMS foi retirado, então, acaba gerando um impacto tributário menor para as empresas na hora de pagar PIS e COFINS, porque esse ICMS é excluído da base de cálculo. Mas, no caso da Coppel, como ela é uma distribuidora, e o PIS e COFINS são cobrados e embutidos na fatura de energia elétrica, então, ela recebeu esse PIS e COFINS a maior por muito tempo. Então, o que ela agora tem que fazer, e as outras empresas também, distribuidoras, têm que fazer, é devolver esses valores aos consumidores. Então, o que a Coppel fez? Ela teve que provisionar essa perda, essa possível perda. Então, ela teve que fazer essa provisão, e isso acabou afetando diretamente o lucro líquido dela. Então, no geral, acredito que não seja um caso de perda de fundamentos, mas é um resultado, sim, que assusta, que gera um impacto grande nos investidores, por conta, justamente, desse prejuízo. Coppel vinha tendo lucro e agora registrou prejuízo. E se a gente for ver no restante dos resultados, até que não foi tão ruim assim, porque a gente pode ver aí um EBITDA de R$ 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2022, geração de caixa operacional de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre de 2022. E, claro, ela pagou em junho de 2022 quase R$ 1,6 bilhão de reais em proventos. Então, ela continuou pagando bons dividendos para os acionistas. É uma empresa que está gerando caixa. E aqui, vendo aqui alguns destaques que a Coppel fez, mesmo que ela tenha registrado esse prejuízo, ela continuou com o rating de AAA pela FIT, que tem um risco de crédito bom, considerado baixo. E uma situação que a Coppel sempre se destaca, principalmente nos últimos trimestres, é a redução de custos. Então, mesmo sendo uma estatal, ela vem reduzindo bastante os custos. E isso, claro, a gente observa também muito na CEMIG. Por exemplo, CEMIG também é uma empresa que, mesmo sendo uma estatal, apresenta redução de custos, melhorando eficiência. Então, a gente vê aí redução de 13% nos custos com o pessoal. Claro que nesse resultado do segundo trimestre de 2022, a gente viu avanços de outros custos, e aí principalmente por conta da provisão também, que foi feita, que a gente falou aí desse risco jurídico da Coppel. Mas os custos com o pessoal, trimestre a trimestre, eles realmente vêm sendo reduzidos. E a Coppel, mesmo sendo uma empresa muito grande, ela tem feito vários investimentos. A gente pode observar aqui no histórico de investimentos da Coppel. E o previsto é que ela invista 2 bilhões de reais no ano de 2022. Claro que a gente tem que ver se isso realmente vai se manter ou não. A gente vê ali no gráfico a barra amarela, indicando 669 milhões de reais de investimentos no segundo trimestre de 2022. Então, mesmo com esse aumento na provisão, essa possível perda que a Coppel vai ter, a gente verifica que, mesmo assim, ela mantém um cronograma bom de investimentos, tem feito investimentos interessantes para expandir seus negócios. E uma vantagem da Coppel, nesse momento específico, de que a gente está vendo de aumento de inflação, aumento da taxa de juros, a gente observa que ela tem uma dívida líquida pelo EBITDA, ou seja, o indicador de alavancagem dela é um indicador baixo, a gente pode dizer, porque chegou aí no segundo trimestre de 2022 a 1,3 vezes. Então, é um indicador de alavancagem baixo. Então, tem espaço para a Coppel fazer mais investimentos. Porque esse indicador de alavancagem, em 2018, ele era de três vezes. Então, era bem considerável. E agora que a taxa de juros subiu bastante, que a inflação também subiu bastante, esse cenário macroeconômico, ele acaba sendo um risco maior para todas as empresas que têm uma alavancagem alta. E não é o caso da Coppel. A Coppel está na contramão disso, ela tem uma alavancagem mais baixa. Então, isso aqui acaba mitigando um pouco o risco de se investir na Coppel. Claro que, se a gente for observar a amortização, o prazo médio de vencimento da dívida é de quatro anos, a gente pode arredondar. Então, não é uma dívida tão alongada assim. Mas a Coppel segue gerando bastante caixa, como a gente viu. Então, ela tem uma boa capacidade de honrar suas dívidas. Então, acredito que esse seja um risco a menos de se investir em Coppel. E, claro, essa redução na alavancagem também foi o que permitiu que ela pagasse mais dividendos. Então, a gente tem que observar que, por exemplo, em 2021 essa alavancagem era de uma vez, agora subiu para 1,3 vezes. E a companhia tem feito investimentos. Então, pode ser sim, existe espaço para que a Coppel aumente a sua alavancagem. E, ao aumentar a alavancagem, também é natural que os dividendos sejam reduzidos. Então, muita atenção nisso. Como eu falei, nunca entrar em uma empresa como acionista apenas por conta do dividendo que ela está pagando nesse momento. E eu quero saber nos comentários o que vocês acham da ação da Coppel, se vocês têm ou não em carteira, se gostam, se não gostam. Quero que vocês comentem sobre ações de energia elétrica, que é um setor muito bom para se investir. Eu respondo todos os comentários, leio todos os comentários aqui do canal. Então, fiquem à vontade. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um forte abraço a todos e até a próxima.